Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Estou tirando smoke O smoke foi ali azul Bagar aqui, bagar aqui em roxo Boa mano, boa Sim Vamos Não é jungle Ta desmocado Ctccccccccccccccccccccccccccccccccc O developed formato Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bom, galera, hoje eu trago pra vocês um competitivo no CSGO, beleza, galera? No AG2, pro Supremo. Tô bem próximo do Supremo mesmo, beleza? Só que dessa vez eu estou com uma CFG diferenciada, que é a CFG basicamente do Simple, tá ligado? A CFG do Simple é muito forte. É, galera, já pensou em ganhar skins totalmente de graça? Bom, galera, eu não pensava isso, mas depois que eu conheci o CSGO Polygon, eu consegui fazer um inventário que era 50 reais valer 1.400, beleza, galera? Você utilizando o cupom DNXCSGO lá dentro do site, você ganha moedas. Você pode apostar totalmente de graça e retirar itens e itens totalmente de graça, beleza, galera? Confia na Cal, dá uma passada lá, utiliza o cupom e é nóis. Fui puxada. Tem muitos dados aí. Falar. Boa. Tem defuso no CT. Caste o fogo. Caste o I. Bangue errado. Fiz pegar na faca, boa, dando bom, dando bom. Dando bom, dando bom. Dando bom em CT, CT. CT, ah, não. CT, ótimo. CT, boa. Nice. Acabou, acabou. Defuso, defuso. O que que aconteceu, mano? Mano, deminou a vida de todo mundo, depois acabou a barba. Tive que puxar a faca, resolvi na faca, que boa, mano. Tô nem vendo. Gosto. O nick do cara já começa errado, né? Racista. Começa com o japonês, né, mano? Tô, se pergando. Caraca. Caverna. Calaca. Combinado. aluminum. É L, tem um L, tem um L, tem um L, tem um L. Tá Eduard. É Eduard. Não, tá L, tá L. Aí eu pinei, viu. Tá longe. Tô cego. Não tomou, hein. Pega a casinha. Eu queria a molotov, mas você pegou a molotov. Cadê, cadê, cadê? Se pá que esse cara, esse cara pra mim ter passado. Carroça ainda, mano. Tá indo pra ver. Menos 60, menos 60. Eu falei errado. Tem AK no rato aí, Roxo. Tem um gordão, menos 81 aí, ó. Vai tá CT aí, Roxo. Você tem o Django, Roxo. Do L tá menos 91. Cês tão na Disney. Cês tão na Disney. Vai pra costa, confia. Vai pra mercado. Fantabico. Qual é学? Não perde nem ali. É... Quão, dificuldades. O que é isso? O cara dá aula, o cara não joga, velho. É isso, skill suína. Bora, 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 bora. Deu fault, deu fault. Boots. Bora, tio. Não, tio, eu quero entrar, você tá jogando solo. É, sabe? Tá virando. Só assim pra jogar, irmão. Vamos, vamos, mano. Vamos ganhar esse trem, velho, vai. Vamos, vamos! Estou voando, Hulk! O smoke foi aleso. Embagara aqui, embagara aqui em roxo. Hulk! Estou voando em cima! Hulk! Hulk! Não joga em cima! Nossa! Não joga! Estou desmocado, porra! Sete, 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 sete! Granite! Granite! Estou todo mundo querendo ficar positivo, pelo menos aí, que não é ganho em hold agora, querê? Já foi, balaça! Coloca o fogo! Passa ele, vamos passar ele, mano, vamos passar ele, ou vai passar o mercado. Muito meado, cabecinha, olha aí. Tem o mercado, tem o mercado, tem o mercado. Tem o mercado! E aí, vai pra onde? Vai pra lá, tá no mercado, cara. Já matei um, tá? Monta não? Matei um lá. Vão, guys! Acelera pro ar, velho! Domina o ar aí! Boa! Isso aí, ó! Nice! Que patentes vocês são, velho? Prata! Marga dois! 2020 vocês ficam fazendo isso, velho? Ah, sou prato! Eu sou isso, velho! Ah, você tá perguntando pra patente, é o que importa! Isso aí é prato! Não, né, velho? Não, tem o modo dinônimo! Quer atrapalhar ou não? CT! Mais um CT! Então vem comigo, vem comigo! Vem! Vem, com a planta aberta, hein! Com a planta aberta! Nossa, 60 menos 90! Oh, meu Deus! Boa, time! Liga, 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 liga! Liga menos 54, GG! Tira a cama, dá o clutch pra ele não! Tá no meio! . 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 Thank you.